Pode ser bass, pode ser solo, o que você quiser, faz seu sonho que vai entrar na venda. Esse é o Luz Teste, pra que cumpra na voz, entrando no som. O Luz Teste, pra que cumpra na voz, entrando no som. O Luz Teste, pra que cumpra na voz. 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 Eu acredito em outros amigos. O Luz Teste, pra que cumpra na voz. O Luz Teste, pra que cumpra na voz. O Luz Teste, pra que cumpra na voz. O Luz Teste, pra que cumpra na voz.